Olá pessoal, aqui Maria, você está no canal Maduca Biju, sejam todos bem-vindos. E para aqueles que já se inscreveram no canal, minha gratidão. E para você que está passando por aqui hoje, ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreve, porque eu sempre trago muitas coisas bonitas para a gente fazer. E eu estive um pouco doente, por isso eu fiquei sem gravar vídeos, eu estava gripada. Da última vez que eu gravei, eu tinha acabado, eu pensei que eu estivesse boa da gripe, mas eu não estava. E eu fiquei numa piora, tive que ir para antibiótico, mas estou aqui com vocês novamente. E obrigada por todos vocês que estão aqui comigo e que se inscreveram no canal. Antes de eu começar a falar, né gente, do que a gente vai fazer hoje, vai lá, já dá o seu like, tá? Dá o seu like, que é muito importante para o meu canal. E você que não se inscreveu, se inscreve também, né gente? Olha, hoje eu trouxe, vou mostrar aqui, ó, são os kits de praia, né? Já que a gente está perto do verão, pelo menos por aqui, para perto de onde eu moro, é verão, né? O sol está a pino. Em julho, férias escolares, o pessoal viaja, vai para a praia. E é tão bonitinho, né, a gente ir para a praia com colar, pulseiras e essas pulseirinhas aqui, ó. Esses kits que eu fiz, né? Já estou vendendo para o pessoal não ir para a praia sem as pulseirinhas. Aqui, ó. Isso aqui é outro kit, tá? Esse kit aqui que a gente vai fazer hoje. Este kit aqui, ó. Aí tem mais esse aqui, rosinha. E esse aqui, né, vermelhinho e amarelo. E esse aqui eu fiz bastante coloridinho, ó. Quem gosta de muitas, muitas cores misturadas. Então, é esse que nós vamos fazer hoje. Então, vamos começar a fazer o nosso kit de praia? Então, gente, para a gente fazer nossas pulseirinhas, né, nosso kit de pulseiras de verão. Então, a gente vai precisar de fios encerados, coloridos, ó. Acho que eu tenho essas cores aqui. Inclusive o preto, né? Aí, eu também trouxe umas perolinhas coloridas, ó. Pra ficar bem bonitinha a nossa pulseira. E aqui eu trouxe algumas coisas que vão servir pra gente fazer o... Compor com as perolinhas, né? As perolas coloridas, ó. Vou ter as conchinhas, né? Uma estrelinha do mar, coraçõezinhos. Esses aqui menorezinhos. É isso. E a gente vai compondo, ó. Olho grego. E a gente vai... Vai criando nossas pulseirinhas, né? Eu vou dar um modelo. Aí, vocês podem criar os próprios modelos de vocês. Tá bom? Então, vamos começar a fazer a nossa primeira pulseirinha. Então, gente, pra fazer a nossa primeira pulseirinha. A gente vai precisar de 40 centímetros de fio encerado de algodão. Esse aqui, ó. É um fio que não é... Não tem muita cera. Tá? Então, ele é aquele fio que tem uns que tem muita cera, né? Aí dá até agonia de pegar. Então, eu cortei 40 centímetros. Vou marcar aqui 15 pra fazer um nozinho. Tá? Não deu um no muito apertado, porque depois a gente vai precisar colocar no tamanho certinho, né? Dos dois lados. Pra não dar problema. Aí, ó. Vamos prender aqui. Se você tiver uma prancheta, né? Aí fica bem melhor pra você fazer. Mas se não tiver, também não tem problema. Dá pra fazer. Então, eu escolhi... É pra fazer essa guilás aqui, ó. Eu escolhi essas pecinhas. Tá? É... Dois búzios de conchinha, né? Sei lá como é que vocês chamam por aí. Aí, esses coraçõezinhos aqui, ó. Tá? Então, vão ficar os corações e no meio os búzios. Então, vamos lá. Vou começar, né? Com... Como a gente vai virar pro centro, né? Vou colocar nessa direção. Pro centro da pulseira, tá, gente? Então, vamos aqui, ó. Não, é por aqui. O centro é pra cá. Desse lado. Aí, vamos lá, ó. Vou colocar um vilás. Um... Beijezinho. Só os dois aqui. Um beijezinho. Aí, o outro lilás. Um beijezinho. E um rosa. Desse jeito aí. Aí, aqui... Pra ficar pendurado, eu vou colocar esse buziozinho aqui, olha, gente. Esse daqui eu já coloquei com esse entremeio, tá? Eu vou colocar esse e depois eu vou fazer o outro pra vocês perceberem como foi feito. Aí, a gente vai colocar aqui, ó. Eles vão ficar penduradinhos assim. Tá? Aqui, ó. Aí, eu vou fazer esse outro aqui pra vocês verem como é que eu fiz. Então, eu vou abrir aqui uma argolinha, né? A gente vai precisar, se vocês usarem desse tipo de buzo aí, Conchinha, a gente vai precisar de uma... Duas argolinhas aqui, ó. Vamos abrir, ó. Esse buzo, ele tem um buraquinho aqui, ó. Já compro ele assim com esse buraco. Aí, eu vou passar por aqui, ó. Tá? Passar pelo buraco. Aí, eu vou pendurar o entremeio aqui. E fecho a argolinha. Aqui, ó. Vamos fechar a argolinha agora. Deixa eu dar uma... Uma apertada aqui nessa argola. Pronto. Aí, passo... Esse outro aqui, ó. Então, vai ficando assim. Só passei por um. Deixa eu passar o outro fio aqui. Aqui. Ok? Deixa eu dar uma queimadinha aqui, que já tá arrepiando a pontinha. Deixa eu ser mais fácil pra passar. Aí, agora, a gente vai na mesma sequência do lado de lá, né? Aí, agora, a gente vai enfiar por aqui. Pra ir na direção... Ó, esse lado aqui, ó. Pra ir na direção do meio, ó. Só uma rosinha. Um rosinha, né? Um coraçãozinho. Um lilás. Um beijinho. E outro lilás. E outro lilás. Olha. Então, vamos ver. Tá assim, ó, gente. Pra não ficar bonitinho, né? Olha. Então, vamos ver se tá no mesmo tamanho aqui. Tá um pouco maior, né? Então, vamos centralizar aqui. Aí, eu vou soltar aqui um nozinho. Pra gente centralizar. Às vezes, a gente pode colocar mais coisas, entendeu? No meio, no meio, aí, a gente vai ter que deixar do mesmo tamanho depois. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos centralizar aqui. Ok? Pronto. Aí, agora, eu vou dar um nozinho por aqui. Desse lado. E o nó do outro lado. Se você quiser colocar mais enfeite, né? Aí, você coloca. Pronto. Desse jeito. Agora, a gente vai fazer... É... A parte do macramê. Eu prendi aqui, gente, os fiozinhos. Um pedaço de fita. Pra ficar melhor pra trabalhar. Aí, eu peguei 20 cm de fio de outra cor. Pra dar o colorido. Vai combinar com essa coraçãozinha aqui. Rosinha. Então, vamos lá. Aí, vamos fazer o... O fecho, né? Do macramê. Então... Aí, a gente prende aqui. E... E eu dou um nozinho aqui, ó. De um nozinho. Tá? Aqui. Aí, eu já até ensinei no vídeo. Eu... Eu falo assim, ó. Pra gente não fazer do mesmo lado, né? Duas vezes. Aí, a gente vai... Na sequência, né? Que eu digo. Aí, a gente faz assim, ó. O P passa por baixo aqui, ó. O fio, tá? Passa por baixo e puxa. Agora, a gente vai fazer o Q. Ó. O Q. Desse lado é o Q. Aí, a gente vem... Passa por aqui, ó. Por baixo. Cruza pra cá. Ó. E puxa. Depois, a gente vai arrumar o nozinho. Agora, a gente vai fazer o P novamente. Passa por baixo. O Q. O Q. Vamos fazer o Q. Passa por baixo. E puxa. E mais um P. Passa por baixo. Olha aqui. Passa por aqui. Organiza. E puxa. E vou terminar com o Q. Aí, já vai tá bom. Tá bom. Vamos terminar aqui, ó. Passa por baixo. Passa por baixo. Por aqui. E puxa. Pronto. Tirar a fita. Então, vou dar uma organizadinha aqui, numa camê. Centralizar aqui, ó. Aí, eu venho. O que a gente faz? A gente corta a pontinha e queima, tá, gente? Vamos dar uma queimadinha aqui, ó. E uma pra não soltar. Pronto. Do outro lado faz a mesma coisa. Pronto. Aí, tá desse jeito aqui, nossa pulseirinha. Primeira pulseirinha, né? Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é pra gente graduar. Olha. Puxar direitinho aqui, ó. A gente fica graduando a pulseira aqui, tá? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Pra ficar mais bonitinha, eu vou colocar umas... É... Perolinhas aqui na ponta, tá? Então, é assim, gente, ó. Só colocar... Eu escolhi essa corzinha aqui pra combinar também com a pulseira. As cores da pulseira. Aí, coloca aqui, ó. Dá um nozinho, tá? Coloca aqui... A nossa perolinha na pontinha. E dá um nozinho. Pronto. Agora, a gente vai fazer o arremate, né? Vamos cortar as pontinhas. Mais um pouco. Aí, agora, vamos dar uma queimadinha nas pontinhas aqui. Aqui, ó. Aqui também tá grande. Dá mais uma cortadinha. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Como ficou bonitinha essa pulseirinha, ó. Isso aqui já tá pronta. Nossa primeirinha pulseirinha. Primeira pulseirinha aqui, ó. Aí, os bolos vão ficar penduradinhos assim, ó. Não tá linda? Então, agora, a gente vai fazer a segunda pulseira. Então, gente. Nossa segunda pulseira. Eu vou usar agora o fio amarelo, ó. Fio amarelo. Nossa, o que é bem colorido. Vou pegar esses três buzinhos aqui, ó. Um maiorzinho, dois menores. Esses são diferentes daquele. Aquele lá, ó. O da pulseira que acabou de fazer é dessa forma aqui. Ele tem um furinho. Esse aqui é diferente, ó. Ele não tem esse furinho. Ele é todo rasgado aqui e não tem o furinho, ó. E esses dois são menorezinhos, tá? Aí, eu tirei 40 centímetros aqui. A gente vai pegar esse búzio maior. Vai passar por aqui, ó. Um desse lado. E outro desse lado. Vou puxar aqui, ó. Tá? Fica assim. E aqui, a gente vai ter que dar um nó. Ajeita as pontinhas aqui, ó. Pra ficar certinho. E fazemos um nozinho bem aqui, assim. Peguei a agulha aqui, pra puxar um nó, que é melhor. Pra ele ficar bem justinho. Eu faço assim, ó. Tá? Aí, vamos fazer do outro lado também. Muitas pontas. E vamos dar um nó aqui, ó. E vamos dar um nó aqui, ó. Ó, faço isso aqui, ó. E o nó fica bem... Bem pertinho. Pronto. Aí, ficou assim, ó. Desse jeito. Agora, a gente vai passar algumas pérolas. Então, vamos passar algumas pérolas aqui coloridas. Passar uma azul. Vou dar uma queimadinha aqui na ponta também. Pra facilitar. Pra facilitar. Aqui. Vou colocar... Essa cor aqui, tipo um salmãozinho. Salmão. Um azul, uma azulzinha. Então, eu passei quatro aqui, ó. Essas quatro cores, tá, gente? Aí, eu vou dar de novo um nozinho aqui. Vou dar de novo um nozinho. Mais um nó. Vou puxar com a agulha pra ele ficar bem rentezinho aqui. Desse jeito. Agora, a gente vai passar um buziozinho aqui. Um pequenininho. Então, a gente vai fazer assim, gente, ó. Essa parte aqui, a gente vai passar por cima. Esse fio aqui, a gente passa por cima. Ó. Por aqui. E puxa. E agora, a gente pega esse outro... Outra ponta, passa por baixo. Passa por baixo e puxa. E vai ficar assim, ó. Tá? Desse jeito. Aí, a gente vai dar outro nó. Mais um nozinho aqui, ó. A gente vai dar mais um nozinho aqui. Pra o buzio ficar seguro aqui. Pegar aqui a agulha pra puxar. Ó. Tá? Tá desse jeito aqui, ó. Então, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos colocar uma de cada cor, né? Já volta aqui. Vou colocar e já volto aqui com vocês. Pronto. Já coloquei as pérolas. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado lá com o buziozinho. Então, aqui eu passo por cima. Esse buraco tá muito. Pronto. Passei. Isso. Agora, eu passo por baixo. Puxa. Aqui. Ah, não, gente. Esqueci de dar um nó. Vou voltar aqui, ó. Tinha que cuidar do nozinho, né? Esqueci. Então, vamos lá. Volta. Esqueci do nó. Volta aqui. Deixa eu puxar com a agulha aqui. Pra ficar bem... Enche. Pronto. Agora sim. Agora, vamos lá. Vamos lá. Essa aqui, eu passo por cima. E a outra ponta, eu passo por baixo. E ficamos assim, ó. E o nozinho. Pra fechar aqui o outro lado da pulseira. E vamos fechar a nossa pulseirinha de praia. A segunda, né? Ficou lindinha. Olha só. Que linda que ficou essa. Ai, eu amo esse tipo de pulseirinha, gente. Muita minha cara. Então, vamos ver aqui, ó. Como é que tá. Agora, a gente vai fazer pra fechar aqui, tá? Vamos fazer a mesma coisa. Aquele tipo de macramê. Então, esse aqui, ó. Eu peguei uma outra cor de fio, né? Agora, com esse laranja aqui, tá? Aí, vamos fazer igual como a gente fez na primeira. Aí, vamos lá. Um P. Vamos fazer o P aqui. E o Q. Levanta tudo, todos os fios. Faz isso aqui, ó. Vou só finalizar, gente. Aqui, gente. Já finalizei aqui o macramê. Você já sabe como fazer, né? Aí, eu já coloquei as bolinhas aqui. Aqui, eu coloquei de duas cores, olha. Aí, vamos fazer o mesmo sistema que fizemos na primeira. Do mesmo jeitinho. Corta as pontinhas. Né? Depois, dá uma queimadinha. Aqui. Vamos queimar. Vamos queimar. Vamos queimar. Queimado. Tudo queimado. Pronto. Olha aqui. Já temos duas. Duas pulseiras. Pra gente curtir a nossa praia, ó. Duas belíssimas, né? Olha. Que lindas. Agora, a gente vai pra última. A última, a gente vai usar o olho gringo. Vamos lá. Então, gente. Eu peguei agora o fio laranja. Já, já, de 40 centímetros. Já dei um nozinho aqui, né? Deixei mais ou menos uns, uns 15 centímetros. Não apertei o nó, né? Pra gente, é, depois, colocar certinho dos dois lados. Tá? Então, a gente vai... Vou colocar esse aqui, ó. Como eu vou com o olho grego. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Branco. E azul. Coloquei aqui, gente. Uma branca, uma azul, uma branca, uma azul, uma branca. Agora, eu vou colocar o olho grego. Vamos lá. Consegui passar aqui. Esse fio tá meio... Esse fio é mais grosso que os outros, mas... Dá impressão. Preciso ficar com mais dificuldade de passar as pecinhas. Agora, eu vou colocar o olho grego. Então, gente. Olha, do olho grego já tá assim, ó. Desse jeito. Aí, agora, eu vou dar... Finalizar aqui com um nó. Vou dar um nozinho aqui. Pra gente finalizar também igual as outras. Vou puxar aqui. Aquela agulha que eu tava mais grossa. Não sei pra onde foi. Aqui. Vamos puxar o nozinho. Pra ficar bem. Pronto. Tá assim. Deixa eu ver o tamanho aqui. Eu acho que tá... Dá só uma acertada aqui, ó. O tamanho. Tá igual. Pronto. Não precisa ir desmanchar um nó novamente. Agora, a gente vai fazer a parte do macramê. Vou prender aqui, pra gente fazer aquilo que a gente já fez nas outras duas. Eu vou fazer com um pedaço de preto agora, pra combinar. Então, aqui, já prendi com a fita, já prendi o fio aqui, o pretinho. É só começar, né? Vamos fazer o P. Passa por debaixo de todos. Peguei até esse fio maior pra vocês verem melhor. Aí, vamos lá. Aí, agora, vamos fazer o quê? Isso aqui, né, gente? Ó, aqui. Aí, puxa. Vamos para o P. Agora, o quê? Passa por debaixo de todos aqui, ó. Puxa isso aqui. E vai. Então, é isso, tá, gente? Eu vou só finalizar. Então, gente, ó. Estão prontas nossas três pulseiras, né? O nosso kit de praia. Aí, você escolhe a cor que você quer fazer, né? As cores que mais lhe agradam. Com combinação de cores que você quiser fazer. É isso aqui, gente, ó. Pra ficar linda. Eu vou colocar no braço aqui pra vocês verem. Olha aqui, gente, como ficou rindo o kit, ó. Prontas pra ir pra praia. Fazer muito barulho. As bolinhas aqui, coloridinhas, penduradas. Então, vamos fazer pra ir pra praia. Não sei por aí na região de vocês, mas em julho, por aqui, perto da minha região, É muito sol, muito calor. Então, em julho, a maioria vai tudo pro litoral. Então, gente, esse é o nosso kit de praia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte aí, né, gente? Tá faltando isso aqui nos nossos vídeos, ó. Curtir, compartilhar, comentar. Tá? Espero aí que vocês me dêem essa focinha, tá? Então, até o próximo vídeo. E mando beijo pra vocês. Tchau.